Fala, pessoal! Belezinha com vocês? Tudo tranquilo? Bom, sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, recentemente nós sabemos aí que a turma com forno de turismo, né? Ela acabou vindo a falência, a justiça decretou a sua falência, e existem alguns bens aí que a empresa resolveu lelidoar. A gente está acompanhando essa questão também da Puma, né? Uma empresa que, infelizmente, deixou de operar, né? Devido a algumas circunstâncias, era Translizar que estava fazendo as linhas e afins. Não sabemos se as linhas aí vão ser distribuídas para as outras empresas. Por enquanto aí não tem nada sobre isso. Mas existe aí a questão dos bens que vão ser leiloados. Eu estou com o PDF aqui da decisão, né? Dos bens que vão ser leiloados por enquanto. Deve ter mais outros aí também. E são imóveis lá do Paraná. Eu acho interessante a gente trazer isso. Mas antes, cegadinho básico, deixe o like, se inscreva no nosso canal. E ative também as notificações para vocês não perderem aí nenhum conteúdo, tá? Lembrando que as minhas redes sociais estão fixadas nos comentários, tá? Então é importante vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram. Página do canal, tá? De cortes, que o nosso clube seja membros. E outras questões mais aí. E, bom, a pluma aí, né? Que recentemente, como a gente disse em princípio aí, ela está em recuperação judicial. São 16 imóveis que vão ser leiloados pela justiça para pagar os credores, né? As dívidas que eles têm aí, né? Que, diga-se de passagem, é bastante coisa, né? Então, a dívida aí é de... Ah, os bens, aliás, né? Ao todo, aí são mais de 120 milhões. E o leilão vai ocorrer até dia 22 de novembro. Olha só que interessante, né? Então, vamos abrir para vocês aqui. Eu estou... Eu gosto de ler o PDF aqui, né? A decisão da justiça, estou em mãos aqui. Conforme vocês estão vendo, tá? Olha só, Poder Judiciário do Estado do Paraná, 26ª Vara Civil e Empresarial Regional do Foro Central da Comarca de Geometropolitana de Curitiba. Edital de leilão e intimação para a venda de bens da massa falida da pluma Turismo e Conforto e Turismo. CNPJ... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, né? CNPJ 76, 530, 27 mil invertido, 27, 8 mil invertido, 32. Autos da falência, vamos lá. A excelentíssima doutora juíza de direita 26ª Vara Silva e Empresarial Regional do Foro Central da Comarca de Geometropolitana de Curitiba, nomeando o leiloeiro público Elso Kronberg. Faz ciência aos interessados que venderá bens da massa falida da pluma Conforto e Turismo S.A. em leilão público a ser realizado no local, data e horário previsto neste edital. Local, as praças devem... As praças previstas neste edital será realizada exclusivamente em ambiente eletrônico via plataforma, que é o chrome.combregleilões.com.br Ficando os interessados e citantes cientes que ao acessar a própria plataforma e clicar na opção desejada poderá haver reedicionamento para o site e data e hora. Primeira praça em 22 de 11 de 2024. Segunda praça, chamamento dia 29 de 11. As praças, chamadas previstas neste edital, têm início programado às 10 horas da manhã do horário de Brasília. Contudo ser ofertado já os bens lotes da massa da mesma data, horário e abertura dos dois lotes, dos lotes, né? Indicando que no presente edital poderá ser postergado permitindo que as citantes disputem mais de um lote. Por isso, caberá ao interessado acompanhar a abertura de cada lote no site do Leloeiro. Uma vez arrematados, todos os bens, lotes, as demais praças de cadente sindical estarão automaticamente cancelados. Na hipótese de suspensão do expediente Florence, em alguma das datas acima indicadas, o ato será automaticamente suspenso e transferido para o primeiro dia útil subsequente ao mesmo horário, seção, sendo as demais datas mantidas. Cadastro prévio para participar do leilão eletrônico, o interessado deverá cadastrar-se previamente no site do Leloeiro, combergiões.com.br Cadastro aluguin sem observar as regras previstas no referido site. Bom, aí está contando aqui um pouquinho como é que vai ser a construção do leilão, né? E tal. Mas eu não quero ler isso aqui, tá, galera? E sim, que está aqui, ó. São 16 imóveis. Ó, Uruguaiana. Primeiro lance, 5.800, tal. Não, vamos no primeiro aqui, não é mais fácil. Matrícula 39, em Curitiba, sendo 350 mil. Tá o lance aqui, né? Parece que é os mesmos valores, né? Segundo lote está aqui, todos em Curitiba, 16.540. 16.540.000, né? No caso. Aí, outra, lote 4, 5 e 6. Esses valores aqui que vocês estão vendo. O lote 8. Os imóveis Foz do Iguaçu, né? Ponta Grossa. Londrina. Rio de Janeiro. São Paulo. São José. Joinville. Balneário Camboriú. E Sará. Porto Alegre. Santa Maria. E Uruguaiana. E aí, a gente olhando aqui um pouquinho, né? Já começa a ter os primeiros lotes aqui, né? Cadê lote 1? Aqui está contando lote 1, né? Ó. Conjunto comercial sobre o número tal, prefeitura de Curitiba, tal, tal. Aí, lote número 2, imóvel com área de terreno em 13,106,11 metros quadrados, sem benfeitorias, no caso da rua tal, tal, né? É imóvel urbano, construído tal. Aí, vamos lá. Lote 3. Terreno com área de 34,358,27 metros, sem benfeitorias. Localizado tal, né? Terreno tal. Aí, o quarto. Imóvel com área de 6.777,742 metros quadrados, de área construída. E por aí vai, né? São 16 lotes, se nós olharmos com calma. Deixa eu dar uma olhadinha no site aqui desse lenoeiro. Eu estou com uma certa... Olha, já entrou, né? Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Vamos ver o que temos aqui, né? Se já está disponível no... No site aqui do lenoeiro, né? Tem uns veículos, vamos ver se a gente acha aqui... Maringá, Francisco Beltrão. É, eu acho que não está ainda. Só tem carro, né? Moto aqui que eu estou vendo. Deixa eu ver categoria. Imóveis. Isso aparece alguma coisa. Não sei se essa está na relação, ó. Tem vários terrenos aqui, ó. Balneário Camboriú. Né? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Se tem alguma coisa aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, assim, é interessante, né? A gente ver isso aqui, porque vai ter algum empresário aqui que quer comprar, né? Fazer uma garagem, gerar emprego no mercado, alguma coisa, né? Geralmente, o pessoal sempre compra, né? Então, são 16 imóveis, né? Então, vocês dão e conferem depois. Eu não vou fazer um vídeo muito longo, né? Mas, só para vocês terem ciência aí, que esses 16 imóveis aí foram reloados, né? Aqui, ó. Achei. Dia 22 do 11, ó. Está aqui, ó. Terreno com área de 34,34 metros quadrados. Vamos ver aqui, Foz do Iguaçu, né? Da pluma. Vamos dar uma olhada, ver o que que tem aqui. Interessante, né? Olha só, é um terreno grande, né? Um terreno, ó. Não tem nada, né? Aí, ó. Fazer um mercado, alguma coisa, né? Olha só, que interessante. Então, já está disponível, né? No site aqui do pessoal do Eloeiro aqui, né? Está disponível. Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui. Massa falida. Vamos clicar assim, acho que fica mais fácil, né? Vamos ver o que que aparece. Ó aqui, outra aqui, ó. Curitiba. Parece que é um prédio residencial, né? Nossa, aí é bem grande aqui, né? Vamos ver aqui. Interessante, galera. A gente está mostrando isso aqui. Olha só, é um prédio, né? Parece que está até ladriado aqui. Está mobiliado, né? Bem que pode, né, rapaz? Uma empresa com uma pluma chegar... Chegar nesse... Nessa situação, né, rapaz? Ó. O prédio, né? Uma área nobre lá de Curitiba, né? É bem interessante, né? Olha para a garagem. Está aqui, ó, né? Vamos ver outra aqui. Ah, tá. Tem aqui o imóveis em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Balneário, Camboriú, Londrina, Ponta Grossa e outro. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Espera aí. Vai. Será possível? Será possível, rapaz? Esse teclado não é cabal, né? Espera aí, está errado aqui. Será possível? Deixa eu procurar de novo aqui. Vamos ver. Imóveis. Ah, deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Outro terreno aqui, né? Olha só. Lote 2. Vamos lá, então, né? Vamos dar uma olhada aqui. Acho que é esse terreno aqui do lado, né? Papá, Prontinha, não tinha bens, né? Tinha até, digamos assim, uns bens bem interessantes. Terrenal, ó. Você vê a gente aqui, né? Aí, ó. Quem quer fazer um mercadão, né? Rapaz, como é que pode, né? Tanto bens assim... O que a empresa tinha, né? Chegar na falência. Parece que é brincadeira, né? Olha só. Coisa interessante, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos voltar aqui. Ó. Esse aqui eu já mostrei. Esse aqui não é da pluma. Vamos ver o que mais é da pluma aqui. Também não é. Aqui, ó. Massa falida da pluma. Acho que isso aqui é uma garagem, né? São José. Olha só, galera. Que coisa, né? Tem até um ônibus aqui dentro. Ah, tem até alugado para essa aluna tour. Alguma coisa, né? É um espaço até bem grande, né? São José, Santa Catarina. É uma garagem. É uma senhora garagem, ó. Tá vendo? Alguma empresa tiver interesse, né? Tá aí, ó. A oportunidade de comprar. Vamos voltar aqui. Acho que é essa outra garagem. Vamos ver se é... É da pluma também, ó. Vamos ver aqui. Olha só que garajona, né? Ó. Uruguaiana, bem grande também. Aí, pessoal. Quem quer ir, né? Acho que é uma empresa coletiva que está usando, né? Bem interessante, né? Vamos ver se essa aqui é também... Provavelmente sim, né? É. Aí, acho que é outra garagem, em Porto Alegre. Vamos ver se a garagem... Tá parecendo, né? Ou é um prédio comercial. É um prédio comercial, né? Parece ser uma garagem, não. Olha só, opa. Como é que pode, né? A gente olha assim e fica... Poxa. Que coisa, né? Então, é isso aí, galera. Então, se vocês dão uma olhada no site aqui do Cronberg. Eu vou deixar fixado nos comentários aí. E... Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Mas vou deixar na descrição aí o site, né? Do... Do Leloeiro aí, né? Aí, voltou, né? Acho que essa aqui também é, ó. Propriedade rural. Não. Nossa sociedade, não. Não tem nada a ver, né? Vamos ver essa aqui. Talvez seja da Pluma. Aqui, ó. Em Balneário Camboriú, né? Estou até com umas motorhome aqui. Parece que é a Gadot que está usando aqui. Aí, ó. Leilão também, ó. Uma garage, né? Aí, olha o tamanzão. É, tem umas... Tem umas vans aqui, né? Umas motorhome, né? É uma garage também, ó. Pra quem quiser ir, né? Quem precisa, né? Balneário Camboriú. É realmente... É a Gadot que está usando aqui, né? Bom, vamos ver outra aqui. Lote 12. Essa nós já vimos. Essa nós já vimos. Vamos ver se essa é da Pluma. Não. Essa aqui não é, né? Essa aqui também não vai ser. Holândia. Aqui, ó. Outra garagem. Em Foz do Iguaçu. Tá os carros aqui da Transsoares. Da Transzac, né? Vou comentar aqui pra vocês verem melhor, né? Aí, galera. Outra garagem, né? Dá dó, gente. Ó, alojamento. Desmotorista dormindo aqui. Dá dó de ver, né? Mas quem tem interesse aí, ó. Faça desiguação. Uma garajona ajeitada, ó. Sai do escritório. Tá aí, ó. Liberou aqui, né? Então, ó. Interessante, né? Deixa eu ir mais pra frente. Não vai estar vendo. Então, tá aí, ó. Outra garagem aqui. Então, assim. Eu vou deixar fixado aí nos comentários. Esse site aqui da Leloê. Vamos ver. Acho que essa também é, né? Vamos ver. Não. Pensei que era. Essa aqui mostramos. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui, outra garagem em Isara, né? Olha só. Depois de cargas, né? Interessante. É, galera. Pra uma tinha benz, hein? Olha. É até bem... Bem organizadinha, né? As carretas usando aqui, ó. Tem vala, né? Manutenção. Coisa de combustível. Interessante, né? Cara, a turma tinha coisa, hein? Olha só. Olha só. Parte do escritório. Aí, ó. Um depositão aqui, ó. É, rapaz. Tinha coisa, hein? Uma pena, né, gente? Ver... Ver uma empresa se acabar assim, né? O cara começa do nada. Se pega, não toma conta. Dá um dó de ver. Sério mesmo. Dá dó, dá dó, dá dó, dá dó. Aí, ó. Parte. E é grande, né? Olha o espaço aqui por fora. Dá dó, dá dó mesmo. Vamos ver outro aqui. Vou mostrar tudo, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse aqui, vamos ver se é também. Também, ó. E Joinville, né? Esse aqui é um terreno aqui. É um terreno. É um terreno. Então, assim, é muito triste, né? A gente vê esse tipo de situação. Maringá, vamos ver se isso aqui também é. Não. Só pra cada dia, né? Ah. Tá, já. E vamos ver. Também não. Curitiba. Não. Não sei o que era, mas não é não. Ó. Inclusive, a Nordeste tá guardando carro aqui, né? Vamos ver se é da... Da Pluma. Sim, da Pluma. Carro da Nordeste em Ponta Grossa, no Paraná. Será que a garagem que eles usam lá? Ó, o tacão de combustível. Tem uma da Nordeste aqui. É interessante, galera, que tem algumas empresas que estão utilizando o espaço, né? Deve estar alugado alguma coisa, né? Eu pedi que o pessoal pediu pra usar. Olha só. Isso é... Olha, cara. Olha o tamanho da garagem, mano. Imagina a Tapemirim pegar uma garagem dessa, por exemplo, né? Ou qualquer outra empresa aí. Pode ser até a própria Nordeste também, né? Olha só. Interessante, cara. O tamanho da garagem. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Interessante, cara. É... Se eu ficar aqui, vai ficar bastante tempo. Olha, os alojamentos. Ar-condição no alojamento, né? Banheiro. Chuveirinho. Ó, o pessoal da Nordeste tá cuidando bem, né, cara? Tá bem organizadinho o ambiente, ó. Esse aqui deve ser a fachada aí, ó. Interessante, né? É, as maras da rodovia. Vamos ver outra aqui. É, galera. Se eu ficar aqui, vai ficar bastante tempo olhando, né? Não sei se essa... É Três Maria. Vamos ver. Massa falida. Pluma também. Olha só. Santa Maria aqui, ó. Tá até pluma, né? É uma garagem, né? Com barracão aqui, ó. Nossa, tem coisa, hein? Parece que o pessoal da Colégio de Lixo tá usando um espaço. Aí, ó. Tem bastante espaço. Turmitório. Vamos ver como é que nós temos. Hum. Aqui vamos ver se é. Não é, né? Ok. Londrina. Vamos ver. A da pluma também, ó. Olha só. Um milhão e quatrocentos e cinquenta e quatro mil. Olha, ó. Bem grande o espaço aqui também, né? Galera, então tem muitos imóveis, né? Nem parece assim a pluma, né? Vamos ver aqui. São os dedos espinhais. Não, isso aqui não tem nada a ver, né? Bom, então são dezesseis imóveis. Vocês podem estar entrando aqui no site. Eu vou deixar depois na descrição aí. E vocês dão uma olhada aí com mais calma, tá bom? Porque se eu ficar aqui, o vídeo vai ficar bem, né? Então, é isso aí, galera. Muito lamentável, né? Muito triste mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Forte abraço. Tamo junto. Se eu tiver mais informações, a gente vai trazer aí pra vocês. E eu fui, galera. Tchau. 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 Tchau.